A Caterina já está conosco, ele que sim, eu queria que você explicasse seu negócio, Branco, e desse o nome também da sua empresa, por favor. Ô Márcio, mas ele é veitor... É Márcio? Não, é Branco. Branco, perdão. O Branco, ele é veitor pitch. 30 segundos, explica teu negócio, qual dor você resolve e quem tem a dor. Perfeito. Beleza, Davi, boa noite primeiramente aí pro Davi, pro Eric e pro Ricardo. Eu tenho um negócio de utensílio de cozinha, eu sou uma empresa bem pequena, como se fosse de garagem, criei com o intuito de ressignificar o conceito, o ritual da cozinha, né, a união e o que a gastronomia pode oferecer pras pessoas que têm critério em qualidade de produto pra cozinhar e a dor que eu sinto é que eu não consigo ter visibilidade através do marketing de conteúdo no orgânico. Tá legal, então você tá falando que você não consegue ter um marketing bacana, aí você precisaria de mais investimento em marketing? Qual que é o nome do Instagram? Grupo Selezione. Grupo Selezione. Na realidade, a minha dificuldade é ter visibilidade no tráfego orgânico, porque eu não tenho um recurso suficiente pra investir em tráfego pago. Eu tenho um aconselhamento muito básico também e, novamente, você falou muito bem, cada vez mais eu rodei, rodei, rodei e quanto mais eu rodo, quanto mais eu invisto, quanto mais eu vou estudar, eu volto pro básico, que o básico sempre é o que funciona. Se você não tem grana pra investir em tráfego e se você não tem grana pra investir nesse tipo de mídia pra obter essa atenção desses usuários através do tráfego pago via Facebook, Google, whatever, ou qualquer coisa, o que você pode fazer é quanto vale a tua empresa? Na realidade, a gente tem três anos de atuação, o faturamento tá na base de uns 30 mil reais, mas a gente não possui despesa fixa, porque trata de um negócio que é de manufatura, então a gente compra e vende, quem fatura pro cliente é o nosso fornecedor. A única questão é que a gente tem a nossa marca estampada que tá registrada no NPI, então eu não sei te dizer se ela tem um valor de mercado ainda que dá pra considerar, né? Somos bem pequenininhos mesmo, estamos bem posicionados no online. Esses 30 mil é mensal ou anual? Na realidade, nos três anos de existência do negócio. Legal, cara. É muito pouco, somos bem pequenos mesmo. E o que é que te sustenta hoje? Na realidade, eu tenho uma condição de família que me proporciona manter esse negócio e canalizar minha energia pra fazer o negócio deslanchar a longo prazo. É que em três meses você teve 30 mil de faturamento, é muito pouco, Branco. Você precisa profissionalizar esse negócio e mergulhar de cabeça nele. E aí você vai me perguntar, Davi, como eu faço isso? O que você pode fazer é que... Exatamente. O que você pode fazer é, primeiro, fortificar o branding a essa marca, porque o teu diferencial competitivo é a marca, mas vai ser, não é. A marca não é tão poderosa assim ao ponto de gerar uma percepção de valor, uma crescente de percepção de valor pros clientes, potenciais clientes. Segundo ponto, uma dica direta, velho. Arruma alguém que se interesse em ser teu sócio nesse produto e que essa pessoa tenha mídia. Você pode fazer uma negociação chamada mídia por equity. Ou seja, você me dá 20% do teu negócio, 30% do teu negócio em troca da minha mídia. Eu não, porque eu não sou do teu segmento. Mas você pode encontrar alguém que seja, que fala de cozinha e tudo mais, dá um percentual do teu negócio pra essa pessoa, vende o sonho, faz ela fazer publicidade e faz a troca. Eu posso te falar, pode investir bastante em mídia offline, cara. Sinceramente, a gente também, muitas das vezes, a gente pensa no marketing só baseado no digital, mas a mídia offline ainda tem um grande poder, tanto de branding quanto de vendas aí. De repente, você pode até criar uma operação call center, você pode pensar em outros canais de vendas. Eu tô revoltado. Mas, por favor, seja direto, Ricardo. Eu vou ser direto, preciso só dois dedinhos de prosa com o branco. Branco, primeira coisa. Por favor. Grupo Selezione. Isso aí que é isso. O cara se apaixonou, deve ser sobrenome, não sei o quê. Cara, sabe qual é o nome do seu Instagram? Panela de Titânio. Esse é o seu arroba, bicho. Tem que ser Panela de Titânio, é algo que é diferente. E outra, sabe o que parece o seu Instagram? Sabe o Albarulho de Jacareí? Sabe? Albarulho de Jacareí, que vem de um monte de panela. Onde você quer criar tráfego, se você não tá dando nada, que a pessoa só vê panela, 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 panela? Você tem que dar receita. O que fazer com essa panela? Pra que a pessoa volte. Dicas de como se reunir a família. Dicas de coisas simples pra fazer. Você precisa criar entretenimento. Faça o seu canal virar entretenimento. Bicho, eu não gasto um centavo com tráfego. Só que eu tenho 10 milhões de visualizações todos os meses. Sabe por quê? Eu transformei o meu conteúdo em entretenimento. Transforme o seu conteúdo em entretenimento. Qualquer pessoa pode fazer isso. Isso aqui é um catálogo da Avon, bicho. Pelo amor de Deus. Cria tráfego. Entendeu? Põe essa mulherada toda aqui, esses caras aqui, tudo que ficaram segurando essa panela, pra falar assim, ó. Ah, eu vou fazer agora uma tapioca aqui, com a panela de titânio. E dá receita de tapioca. Você entendeu? Pras pessoas voltarem, achar divertido. Entendeu? Ah, deixa eu dar um pedacinho pra esse cachorro maldito que é que tá mijando no meu pé. Cria entretenimento. E outra, o arroba do Instagram tem que ser algo que você faz, e não o nome da tua empresa. Lá embaixo você pode botar o nome da tua empresa. Mas o arroba tem que ser o grande diferencial. É panela de titânio? Panela.titânio. Pras pessoas entenderem o que você faz. Sacou? Brancou. Saquei, saquei. Muito interessante. Muito obrigado pela sua participação, meu querido. Obrigado a vocês.